Fala meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, galera. Estou bem também, sou o Igor, sejam bem-vindos aqui no canal. Galera, é o seguinte, hoje eu vim aqui trocar uma ideia com vocês a respeito de seguro de carro de seguradora. Vamos falar sobre seguro de carro de leilão. Essa é uma dúvida que eu acho que, assim... Eu acho que essa é a dúvida recorde, tá? Não só de seguidores, mas até pessoas que estão interessadas em comprar carro de leilão têm essa dúvida. Igor, carro de leilão faz seguro? Como que funciona? Quais seguradoras aceita? Cobre 100%? Como é que é? Então, assim, como eu já tive algumas experiências com esse assunto, vou fazer um vídeo que é o que eu falo. O vídeo eu consigo explicar de forma mais detalhada tudo. Vamos lá, galera. Primeira coisa, os carros de leilão, galera, não são todos iguais. Começa por aí. Cada carro no leilão tem a sua história, tem um motivo que ele foi para leilão. E isso é importante para a seguradora, tá? Quando os carros são chassi remarcado, geralmente, geralmente, as seguradoras não aceitam, tá? Eu nunca vi uma seguradora fazer seguro de chassi remarcado. Nem banco costuma fazer financiamento e nem consórcio de carro chassi remarcado, tá? Então, assim, eu nunca comprei carro chassi remarcado, mas até onde eu sei, é um negócio mais complexo esses carros chassi remarcado. Então, nesse caso específico, a gente percebe que realmente é complicado. É difícil você conseguir fazer. Se você tiver comprado um carro aí, chassi remarcado, dificilmente você vai conseguir fazer seguro dele. Quando eu falo seguro, galera, eu estou falando seguro seguro, tá? Não estou falando de proteção, não. É seguro. Seguradora, Porto Azul, Allianz, enfim, Bradesco Seguros, esse tipo de seguro, tá? Aí, tem um outro cenário também que é o média monta. A gente sabe que os carros média monta, mesmo depois de prontos, mesmo depois que você arruma eles, fica constando como sinistro recuperado no documento. Não tem jeito de tirar, tá? Porque o carro teve um dano médio e precisa ter essa descrição no documento para a próxima pessoa, para os próximos donos saberem que aquele carro ali já teve um dano médio, né? Que o média monta geralmente afeta item de segurança do carro. Para financiamento, eu já vi média monta aceitando normal, tá? Os bancos, geralmente, eu não vejo recusando média monta, não. É sinistrado, né? No caso, sinistro recuperado. Agora, para seguro, eu acredito que vai ter um pouco de resistência também. Eu não conheço nenhuma seguradora que faz, que fez seguro de média monta, tá, galera? É o que eu estou falando. Somente cooperativa. Cooperativa faz qualquer coisa, né? Mas, realmente, seguradora tradicional, grande e tudo, eu não conheço nenhuma que aceitou. Nem chassi remarcado e nem média monta, tá? Então, o que que acontece? Esses dois cenários, é muito difícil você conseguir fazer seguro de seguradora, tá? Muito difícil mesmo. Aí, tem os outros cenários, né? Que são carros de banco, né? Carros, assim, considerados em bom estado, né? Carros de tomate de consórcio, tomate de financiamento, carro de frota de locadora. Isso tudo são carros sem sinistros, carros considerados em bom estado. E tem também os carros pequena monta, né? Que é abaixo do média monta, obviamente. E são considerados pequenos danos. É um esbarrão de um para-choque, um farol que quebrou e por aí vai. Isso gera um sinistro, mas um sinistro leve, tá? Esses sinistros leves, assim como os carros no estado que se encontram, não causam recusa das seguradoras. Pelo menos, assim, a grande maioria das seguradoras fazem os seguros dos carros em bom estado e carros pequena monta. Eu vou dar um exemplo de um que eu fiquei impressionado. Aquele Virtus que eu tive, eu vendi ele para um rapaz, ele era pequena monta, e o rapaz fez o seguro na minha frente. Na minha frente, a corretora passou para ele, né? Ele passou os dados do carro e ela devolveu com a proposta, tudo aprovado, tudo certo. 100% do seguro em seguradora grande. Não é cooperativa, é seguro, tá? Foi... Aquela que tem a estátua da liberdade... Nossa, esqueci o nome, velho. Aquela que tem a tocha da estátua da liberdade... É Liberty, né? É, é óbvio, né? Liberty Seguros. Foi nessa que ele fez. 100% do carro para o leilão pequena monta. Obviamente, o pequena monta não consta nada no documento, né, galera? Então, por isso é mais tranquilo. Só que mesmo assim, eu fiquei impressionado. Falei, poxa, velho, engraçado, né? Nenhum mercado paga 100% da FIP no carro, mas a seguradora vai pagar 100% da FIP, né? Tem gente na minha família, igual, por exemplo, meu primo, tem um carro de locadora, né? Leilão de locadora, também sem sinistro. Tem Bradesco seguro 100% também, entendeu? Então, assim, é muito tranquilo. Conheço muita gente que consegue fazer de carros em bom estado e carros considerados pequena monta, né? Sinistro leve. Então, esse negócio de, ah, que não faz seguro e tal, galera, isso não existe. Faz sim. Tá muito, hoje, galera, sinistro tá muito mais relacionado, seguro, né? Tá muito mais relacionado ao seu CPF do que ao carro. Se você tiver um histórico bom, não tiver muito sinistro, tiver um bom perfil, cara, dificilmente a seguradora vai recusar o carro por algum motivo, a não ser que o carro tenha algum vício, né? Aí não vai aceitar, o carro tiver algum impedimento, alguma coisa. Mas no quesito leilão, não é um impeditivo, salvo esses casos que eu contei pra vocês, né? Então, assim, muito tranquilo nesse aspecto, tá? Muito tranquilo. A gente, igual eu falei, presencia, quem tá no mercado aí, a gente presencia frequentemente em carros de leilão, sendo aceitos de forma bem tranquila pelas seguradoras. Algumas podem querer pagar uma porcentagem menor da FIP, né? Eu já vi até 75%. Outras vão querer que você assina um termo, né? Tendo ciência ali, que o carro é proveniente de leilão e tudo, mas, assim, geralmente faz, tá? Então, sobre esse assunto, eu acho que é mais um mito que se criou, né? Porque, poxa, é o que eu falo, galera. Não faz sentido as seguradoras não fazer seguro do carro que elas mesmas vendem, velho. A seguradora pega o carro e manda pra leilão. Você vai lá e compra, e depois ela não quer proteger esse carro? Poxa, não faz sentido. Né? Não faz sentido. Você pegou o carro ali, arrumou o carro todo, vai pagar certinho igual qualquer outro. Por que ela não vai aceitar o carro? Então, assim, eu não vejo por que não aceitar. Tudo bem, eu entendo, né, que os carros de dano mais grave e tudo, a gente entende, né, que realmente dá uma desvalorizada no carro, mas o resto não tem por que, né? Não tem por que. Se bater e arrumar, vai ser um carro como qualquer outro, né? Ah, se der PT no carro, ela vai pegar o carro e mandar pra leilão de novo, igual qualquer outro. O carro já vai ter passagem pro leilão porque ele vai estar no leilão, então não faz diferença. Entendeu? Então, assim, eu acho que as próprias seguradoras notaram que essa conta não faz o menor sentido. Falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, é isso aí. Vamos tacar aí, vamos começar a aceitar aí, porque a gente perde, né, porque é um mercado grande, então as seguradoras quando fecham essa porta perdem muitos clientes e ao mesmo tempo ela tá denegrindo o próprio produto que ela vende. Porque, poxa, se você tá ali comprando um produto da empresa, mas que a empresa depois não quer nem saber desse produto, tem alguma coisa errada, você não concorda? Então, assim, é meio óbvio isso aí. Aí tem as cooperativas, né, eu uso cooperativa, mas não recomendo, tá? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não recomendo nenhuma cooperativa, galera. Cooperativa é problemático. Eu sei que é rolo, é demora, quando bate é ruim. Já passei muita raiva com cooperativa pra arrumar carro, o serviço ficou horrível. Mas é um risco calculado, tá? É, assim, o meu perfil não combina com seguradora, porque seguradora a gente sabe que é anual. Enfim, o seguro ali você faz anual. E eu, às vezes, eu fico com o carro um, dois meses, entendeu? Então, eu preciso de uma coisa ali mais prática, mais rápida. E cancela, faz um mês, cancela no outro. Então, é isso que eu preciso. Então, nesse perfil, a cooperativa me atende mais, né? E eu, assim, eu não bato muito carro, né? Então, pra mim, a pior coisa da cooperativa é arrumar o carro. Então, se eu bater o carro, galera, eu vou arrumar. Porque, tipo, eu tô acostumado com isso, né? Eu compro carro batido. Então, eu não vou levar o carro lá pra seguradora arrumar. Às vezes que eu fiz isso, que na verdade nem fui eu, né? Fui o carro do meu pai e os carros da minha família que eu presenciei. Às vezes que eu levei o carro do meu pai pra arrumar, eu ainda não mexia com esse negócio de carro batido e tudo. Então, eu não tinha tanta experiência. Eu preferi levar lá na oficina que a seguradora recomendou e tudo. Até porque eles prometeram pra gente mundos e fundos, mas depois não aconteceu nada do que eles prometeram. Enfim, não recomendo cooperativa. Mas eu entendo que, igual, por exemplo, existem situações que não tem outra escolha. Tem que ser a cooperativa mesmo, não tem o que fazer. E, velho, é isso. Agora, se vocês tiverem oportunidade de ficar com o carro mais tempo, tiver aí já um bom relacionamento com a seguradora, tiver aí algumas classificações de bônus, o seguro do carro de leilão fica até bem barato. Isso também é outra dúvida. Muita gente, ah, o carro do... Beleza, vai fazer o seguro, mas vai cobrar muito mais caro, né? Galera, é o preço de mercado do carro, sabe? E aí, como eu tô falando, isso tá relacionado ao seu perfil. Se você tiver um perfil legal, você vai conseguir um preço muito bom, independente se o seu carro seja de leilão ou não, entendeu? Isso não tá relacionado tanto ao carro, mas sim ao seu perfil, tá bom? Igual, por exemplo, o único carro lá em casa que é assegurado pela seguradora boa, né? No caso lá é Porto Seguro, é... Cara, é o polo da minha esposa, né? Ele não tem passagem pro leilão, mas não é por isso. A gente fez o seguro dele porque ela fica muito tempo com o carro. Então faz sentido, né? Igual, já vai fazer dois anos que ela tá com o carro. A gente, quando tava fazendo cotação, o mesmo carro deu diferença de R$800 na... Não é franquia, né? Como é que é o nome? Na cotação, né? Deu uma diferença de R$800, fazendo o carro, o seguro do carro no meu nome e fazendo no nome dela. Aí você pergunta, por quê? Eu não faço ideia. Não faço ideia. Eu sou mais velho que ela. É... Enfim, tem mais tempo de carteira. Nunca tive sinistro no meu nome. Ficou mais caro. Sinceramente, eu não entendi, né? Mas enfim, isso foi só um exemplo que eu usei pra ilustrar aqui as coisas que eu falei. Então, de toda maneira, Igor, o carro de leilão faz seguro? Faz. De seguradora? Faz. É... Com ressalvas, mas faz, tá? Na grande maioria dos casos aí, na normalidade, você vai conseguir fazer. Então, assim, tudo vai do carro que você tá comprando. Você pesquisar, você perguntar o cara que tá te vendendo o que aconteceu com o carro, por que ele foi pra leilão. Porque, através disso aí, você vai saber se o carro vai aceitar ou não se fazer seguro, beleza? Então é isso. Espero ter ajudado aí com o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Temos vídeos novos todos os dias. Fechou? Tamo junto. Até daqui a pouco. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis, meus amigos. Tchau. 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 Tchau.